Fala galera, meu nome é Tawane Zanetti e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma das praias de Itapuá com um lindo voo panorâmico. Estamos na Barra do Saia, onde o rio encontra o mar. E se você adora esportes radicais, aqui é o lugar ideal para você, então já se inscreva no canal, ative o sininho e me conta aí de qual cidade você está assistindo o vídeo. E também se estiver passeando por Itapuá, não deixe de agendar um lindo voo panorâmico pelas praias de Itapuá. Então agora vamos lá receber as dicas do piloto Kleber para ter um voo seguro e radical. Bora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escreva para nós aí como foi o voo. Gente, é simplesmente espetacular. Para decolar a gente tem um pouquinho de receio, um frio na barriga, né? Mas lá em cima, quando a gente começa a ter aquela visão, aquela dimensão, é simplesmente surreal. Então vale muito a pena, é um momento único, é um momento extraordinário e se você tiver a oportunidade, se você tiver a vontade, a curiosidade de ter essa experiência, fala com o Kleber, que ele arrasa aí e é simplesmente espetacular. É uma vista, é uma paisagem longe de qualquer efeito que a gente pode ver por aí, então é um espetáculo, é incrível. O meu nome é Kleber, sou instrutor de paramotor já fazem nove anos e se você tiver interesse de conhecer nosso trabalho e conhecer Itapoado Alto, clica no link aí e entra em contato. Valeu!